Olá, gente festeira! Olá, noiguinhos que me acompanham! Eu estive pensando como fazer letras dessas de papelão que não vai amassar, sabe? Que não vai ser muito trabalhoso e eu demorei muito tempo para pensar. Mas quando eu botei a ideia em prática foi assim. Vem comigo! Bom, para fazer as letras eu cortei no papelão duas partes iguais. Aqui está a outra parte. E para dar esse efeito volumoso eu cortei o que eu tinha em casa mesmo, mas pode ser usado isopor, que foi duas espumas. A mesma coisa eu fiz nesse. E nós precisamos de um tecido bonitinho para forrar. Para ligar uma parte na outra nós vamos usar fita crepe. Nós vamos colocar bastante fita nos locais específicos para poder ficar bem, bem forte. Bom, eu cortei o tecido em forma de letra, deixei um centímetro de sobra e também cortei esses pedaços que são as laterais. Eu vou costurar só algumas partes mesmo e o restante vai ter que ser na linha com agulha. Ele ficou assim. Essa parte vai ter que ser virado para dentro. Agora aqui não tem jeito, a gente tem que terminar na mão. Aqui vai ter que ser terminado na mão, mas o restante está perfeitinho. Momento delicado em que estamos costurando aqui, mas está dando certo, esse lado já ficou perfeitinho. Nesse momento eu vou colocar uma florzinha, um laço para dar um charme. E uma cordinha também para pendurar. E o resultado final é esse. Gente, olha isso. Que coisinha mais fofa. Eu estou apaixonada. Espero muito que vocês tenham gostado. E não só isso, também fiz um coração. Para quando eles ficarem pendurados, colocar o coraçãozinho assim no meio. Se você gostou, curte, compartilha e vem para o nosso canal. Tem muita coisa legal te esperando por lá. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!